Você já ouviu falar no xadrez às cegas? Kleber já há algum tempo desenvolve essa técnica curiosa, onde o enxadrista, sem ver o tabuleiro e sem ter contato físico, memoriza e comunica oralmente que peça deve ser movimentada. Técnica usada já por grandes mestres, os grandes mestres que já estão no topo dos níveis, eles não jogam assim, mas eles treinam assim, dá para notar, é Magnus Carlsen mesmo, jogou contra 10 jogadores desse mesmo jeito, e existe até torneios dessa forma, só que porém eu nunca joguei dessa forma, e resolvi treinar, isso não é um dom, é treino, só treinei e cheguei até esse ponto. Na partida, Kleber teve como oponente Aleph, que é aprendiz, e Luara, que ficou encarregada de informar os movimentos do adversário e fazer os jogos para o Kleber. A gente começou a treinar já tem um tempo, eu ajudo ele, falando os lances, né, as casas, onde as peças estão, e eu tento ajudar da melhor forma possível, porque me orgulha muito ele gostar desse esporte, ele que me ensinou a jogar, eu aprendi com ele, e hoje eu que estou ajudando ele a treinar, né. O tabuleiro é dividido em casas e dito por coordenadas de número e alfabeto. As peças foram diminuindo e Kleber, acredite, ganhou o jogo. A sensação é um pouco ruim, né, porque ele está jogando na cega, eu estava vendo, aí é ruim para mim. Kleber explica que é preciso muito treinamento para desenvolver essa técnica. Toda noite praticamente eu jogo pelo menos uma hora, duas horas, treino, em trabalho, agora que eu aprendi de xadrez às cegas, eu posso treinar em qualquer lugar, né, já que não preciso do tabuleiro, enfim, né, mas é uma coisa meio de louco. Mas é isso aí. Mas todo dia mesmo a gente está treinando, né, que se não treinar o nível cai na hora. É, como eu te falei, é treino, não joga assim porque eu só tenho um dom, é porque eu treino. Se eu parar de treinar, meu nível diminui. Para ele, o xadrez em Nanuki tente a desenvolver. A pessoa joga, entendeu, o público ainda é pouco, né, não é igual o futebol que todo mundo joga, mas porém o xadrez é tudo aqui em questão de aprendizado, de concentração. Está faltando o clube, o clube agora a gente vai montar uma escola, né, que a gente está organizando aí. E o clube, a gente tem o clube, né, meio fictício, mas porém não está no sede. Então a gente joga aqui na praça mesmo até para todo mundo conhecer, né, mas eu vou fazer o possível para fazer essa escola decolar, né, para trazer mais xadrez para a cidade. Existem projetos da Secretaria de Esporte de Nanuki para difundir o esporte na rede municipal de ensino. Sempre a gente tentou diversificar o máximo que pode a atuação do esporte em Nanuki. Esporte, lazer, enfim. E o xadrez sempre foi apontado como uma solução para diversos problemas de concentração das crianças, de concentração de adultos, porque ele exige bastante concentração para imperatividade, enfim, para muitos transtornos que a gente passa. E, com isso, a Associação dos Moradores do Nações Unidas e Adjacências, juntamente com a Secretaria de Esporte e Kleber, estão tentando, e a gente já está tudo em andamento, já bem adiantado, para colocar aulas de xadrez gratuita para os alunos das escolas públicas, né, para crianças, lá onde seria a creche que a Fundação Doar de Douglas estava fazendo na Nações Unidas, que hoje já tem aula de balé, gratuito para a criançada, tem aula de reforço escolar, e a gente está querendo colocar o xadrez já, a partir desse ano, apenas para fazer um teste. E, a partir do ano letivo do ano que vem, a gente colocar as crianças lá, o secretário Gleido está cuidando disso, negociando com o Kleber, com o Éden, que é o presidente da associação, e um apoio também da Fundação Doar.